Oiê! Hoje eu vou gravar um vlog em Madrid. A gente vai viajar pra lá, na verdade a gente vai ficar... Agora são seis e meia eu acho. E a gente vai ficar esse dia inteiro e amanhã até as sete horas da noite. A gente vai ir e voltar de trem de alta velocidade. E é isso, gente. Agora a gente tá caminhando até a estação de metrô. Pra pegar o metrô. E a gente desce uns cinco minutos da estação do trem. A estação que a gente vai pegar é Joaquim Sorola. E é isso, gente. Estamos na estação. Aqui tem um cafezinho, mas eu não sei pra gente entrar. Eu já passei por aqui umas duas vezes, mas eu nunca entrei. Então, amigos, parabéns. O trem tá bem aqui atrás. O nosso check-in é só duas horas da tarde. Então, a gente vai chegar e a gente vai virar pra... A gente vai virar pra... A gente vai virar pra... É um parque do Retiro. Que é um parque bem grande e tem um monte de coisa nele. Então, vai ser o primeiro lugar que a gente vai virar pra ter mais ou menos uma... Doze. Ou seja, não sei lá. Porque o nosso apartamento... Ele é 45 minutos dos cento. Cabe de maquiagem. Olha só como é dele. Agora a gente vai sair pra pegar o trem. Aqui atrás. Do trem tem uma abertura diretamente pro metrô. essa é a estação chamartinho e olha a gente tem umas para a segurança ai a gente comprou alho e esse é o cliente, vem 10 viagens que raiva mãe isso é normal, agora eu não sei nem se isso é normal não ai, lindo gente, é arte é arte é arte aqui é a biblioteca nacional eu não sei se a gente vai entrar mas eu queria muito porque eu gosto muito de ler obviamente eu não ia poder pegar o livro emprestado nem ia poder ficar aqui mas ai que lindo gente e ali a entrada que você vai fazer é super lindo entrando gente caso você queira visitar é de graça tem os livros de book que eu entendi lá atrás tem duas exposições olha que lindo gente gente ai 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 Gente, é muito ativo É incrível Nossa, é tudo tão Incrível Olha esse monstro É a saúde para a padronata Olha isso E outra vez Um estrelinho maravilhoso Olha a família da Espanha E talvez seja da União Europeia Não tenho certeza A biblioteca é incrível Vão aí Eu tô arrepiada Gente, é muita história Eu amo isso aí Perfeito Amanhã, amanhã é sábado Vai ter tipo uma jornada de portas abertas A gente vai poder entrar Ver explicação de todas as salas Das nove às duas horas Eu não sei se é todo sábado Mas fica aqui em formação para vocês Caso vocês vierem Vocês podem ir procurar O endereço é esse Olha como eu tô Via turística hoje E agora sim A gente tá indo pro parque Mas é muito linda Eu não sei se a gente vem amanhã ou não Mas é incrível Nova vida que eu levei Por uma vez Na eternidade Essas luzes vão brilhar Aqui temos a Puerta Puerta de Alcalá A gente vai se aproximar melhor Puerta de Alcalá Mas ela tá em reforma Como vocês podem ver Tem uma lona Em cima dela Que é como se fosse Ela Sabe? Só que É, não é ela Mas enfim E aí Essa porta Ela tá de frente Pra uma das entradas Do parque do Retiro Que é bem bonito Tem um monte de coisa Aí a gente vai sentar aqui Vai sentar, comer Relaxar Vamos para comer Ah E o sol Socorro E bom E os bichinhos E cachorro É bem grandão Agora a gente está Essa daí é Ponte de Alcachofra Não, Alcachofra Alcachofra é ótimo Olha essa árvore Palácio de Cristal Ele tá aqui No parque do Retiro Também Esse laginho aqui Fica em frente Palácio E aí Música Essa é a estação de Atocha Parece uma Atocha A estação principal A gente tem ônibus Trem Essas coisas Metrô também E agora a gente está indo Atau Atau É bem bonito Parece até Tem um formato de De É Coliseu Que chama Onde bota os toros Tem um formato de Coliseu Mais ou menos E aqui tem essa Coisa Que é bem bonito Bem Contenta Atau 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 Tem um montão De Um montão de Tênis É bem Queira Olha O medo Se ela cair Mais embaixo Essa daqui Não é a mesma Que a gente chegou Atau 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 Queira Queira É entre trem Atau E agora Vai encerrar A noite Na Gran Via E a gente Prova Vai Para Uma terraça Ou Queira Assim Para Jantar Não Sei Isso Vamonos Isso Deixou De vidro E Tá Muito Alto Ok Agora Deixa eu dar Contexto Para A gente Chegou Na Plácia De Espanha Que É Primeira Praça Que A gente Tá Visitando Aqui Ela É Meio Que É Baseada Pra Se Servante Então Tem Várias Coisas Relacionadas A Ele Como Várias Árvores São Tipo Do Tipo Do Livro Miguel Servante Que Você Não Sabe É Autor De Dom Quixote E Essa Cafeteria E A Praça É Bem Grande Fizeram Uma Reforma Nela Recentemente Aparentemente Muitas Pessoas Não Gostaram Mas Tá Bonita Tá Bonita Vamos Adentrá-la A gente Entrou Por Aqui Ali O Metrô A gente Tá Aqui E Alguém Está Morrendo De Sol Essa Cafeteria Ela Parece Sei lá Uma Colina Dos Teletubes Não Sério De Verdade Quem Não Concorda É De Vente Arte Parte 3 Tem Essas Coisas Embaranhadas É Bonita É Bonita Essas São Bonitas Não Que Não Sejam Bonitas Mas Olha Assim Tá Bonita E Tem Esse Monumentão Os Cabal Nossa Eles São Marcados Olha Gente Você Vão Dá um shot O amigo Dele Eu vou Que Sejam Não Perda Tem Brinquedos Tem Esses Balanços Ali Tinha Um Escorregado Bem Granão Só Que Eu Tão Passei Porque Eu Tô De Calça Branca E Meio Que Ia Sujar Agora Chegamos No Palácio Real É Muito Pertinho A Maior Dos Dos Pontos Que A Gente Escolheu Agora Cinco Minutos Então Vamos Olha Gente Aquele Transformer Ali Ele Também Tem Lá Na Plácia Do Entramento E Valência Esse Casamento É Isso Gente Tem Que Ver Mesmo Tem Que Ver É Muito Bonito O Jardim Olha As Graminhas Cortadinhas Esse É O Palácio Nossa É Muito Bonito Agora Estão Invernas Por Dentro Deve Ser Maravilhoso Aqui A frente Olha Que Coisa Lenta Meu Deus Olha Isso Gente Essa É A Frente Tem Tem Um Passilho Com Esse Céu Maravilhoso E Aqui Tem A Catedral Olha Olha Essa Entrada Gente Meu Meu Deus Meu Meu Deus E Ali Tem Uma Vista Incrível E Tem O Urso E O Panther Porque Não Podia Faltar Em Algú O 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 teatro é um pouco de suédois. Plaza de la Villa. Essa é a praça e é a prefeitura. Essa aqui é a antiga prefeitura. Como você pode ver, essa tela é as bandeirinhas. É bem antiga, parece. E aqui deve ser um cartório. É a loja da Madrid. Plaza de la Villa. Aqui tem essa estátua. Eu não tenho a menor ideia de quem é. Bora ver. Vamos descobrir de quem é essa estátua juntos. Dom Álvaro de Bazan. Muito, muito gusto. Dom Álvaro de Bazan. Não sei quem é. Essa prefeitura é bem bonita. Olha, o escudo da Espanha. É toda a praça vermelhinha com as janelas. E chegamos aqui. Tadã. Olha isso, gente. Em casa do Brasil tem uma pintura. Meu Deus. Que coisa linda. Lógico. Que coisa linda. Estamos todos. Estamos todas mortos. A gente já deu um montão. Eu vou conferir agora. Porque a gente já deu 20 quilômetros. E agora a gente já tirou mais. É com uma casquinha sentar. Porque não tem lugar na rua. Não tem banco, enfim. Então, bora descansar. Aqui no andar de cima. Finalmente sentado. Não aguentávamos mais. E eu vou dividir com a minha mãe. Não. Não vai falar. E eu vou dividir com a minha mãe. E eu vou dividir com a minha mãe. Essa tarta de fruta. Tchim tchim. Tchim tchim. É bom. Bem doce. Mas é bom. O tamanho da fila. É de quilométrica. Pra ver, as é para 56. No teatro real. O quilômetro zero. Ou marco zero. Que a gente sai em todas as ruas. Da Espanha. Lembra, bem. A gente começou a carreteira de Valência. Olha. Tem palco. Alicante. E aqui é Valência. É a nossa casa. Então, por ali é Valência. A gente escolheu um restaurante chinês. E aí. É. Ele é bem branquinho. E aqui traz essas cores. Eu escolhi um yakisoba. De. branco e carne. Ou seja, um bicho. É. Chá. Chá gelado. o yakisoba. O yakisoba! O yakisoba! Nossa, a gente estava muito cansada. Tico, da mulher. E agora eu vou trabalhar um pouquinho. Bom dia gente, hoje já é dia 22, já é engraçado do meu pai. Feliz aniversário! Obrigado! E eu nem filmei nada, tipo, indo dormir um pouco assim. Estão todo mundo muuuito cansado. Mário, Mário, Mário! Eu me esqueci de fazer um tour pra vocês, eu vou fazer. O tour vai começar de trás pra frente. Esse daqui é o banheiro do quarto, ó. Tem o espelho, uma pia, gavetas, Mário e uma estanteria. Aí aqui tem o box e o vaso sanitário. Aí é legal, eu quis ver se é você tá ali. Se é você tá ali, né? Então eu não vou fazer isso, ó. Aí eu vou só tomar o vaso de escuro. E tem o Missy. Eu não sei como vocês vão fazer isso, tá gente? Aí tem o guarda-roupa. Tem as camas, móvel com a TV. Aí tem essa que é no muro. Em dois andares. Cera. Meio escritorial. Um sofá pras coisas. Mesa. Meio escritorial. Eu tenho aqui decorações. Esse daqui é a porta. Aqui um morro, uma coisa. Quarta limpiça. Ele é a mesa. Aqui é a cozinha. Bem completa. E aí tem outro banheiro. Ah, tem que comer o chão. Pegamos. Esse é o estádio. Esse é o estádio. Esse é o estádio do Bernabeu. Agora não dá pra ver direito. Porque ele tá em obra. A gente só vai vir por fora. Mas é isso. Olha. Café da manhã. Muito cheio. Esse daqui é a praça de Sibeles. E esse daqui é o palácio de Sibeles. E o presidente vai pagar esse ônibus. Que ele é zero emissões. Então ele é gratuito. Zero custo. A gente vai até essa morada. Mas a gente vai até aqui pra gente poder ir pro templo devoto. Chegamos. Tem todo esse parque verde aqui no meio. Olha o templo. Tem esse por lá. Esse por lá. E ali. O templo tem várias coisas assim. Tem uma pequena fila pra entrar. Mas só por fora. Olha que lindo. Tem que ir ao lado. Tem uma pequena fila. Tem uma pequena fila para ver. Tem uma pequena fila. Então rápido, sim, já estamos de volta Indo em direção ao portão Foi uma ótima viagem, eu adorei A gente andou muito A gente passeou por todos os lugares Eu só tô muito chateada porque Eu tô fazendo uma caixa de viagens Onde eu boto memórias das viagens E adesivo de cada cidade Eu já não viajo muito E eu não encontrei Eu não encontrei nem um adesivo Do Ramadinho Era tudo spoiler Gente, eu tô indignada Se eu não encontrar uma adesiva aqui na estação, eu vou ficar muito chateada Art mais 5 Art Vamos em outro lugar Eu não sei se é por aqui, gente A gente veio por outro Eu cansei que a gente teve muita escada aqui Enfim, estamos falando Um caminho alternativo aqui Não acho que a gente esteja perdido porque tem umas 50 placas Dizendo que pra esta situação é só um corredor da estação Então chegamos Arte parte 6 É arte, é arte, é arte E agora este é o trem A Elisabela na marca 8 Eu achava que era este trem Mas não é O trem está em Valência, gente É isso, é isso Nossa, está lá no fim do mundo o trem E o trem tem dois andares, tá? Chique, segura essa Finalmente chegando em Valência Ó Está vendo, ele é bem alto porque tem dois andares E é isso, gente Muito obrigada por ter assistido até aqui Deixem o seu like, por favor Porque eu já sou fobada Não preciso de menos interação É, se inscreve aqui porque Eu gostaria de chegar a ser inscritas Alguma vez na minha vida E é isso Compartilha com seus amigos Dá um comentário pra mim Não ficar aqui falando sozinha E é isso Até a próxima Até logo, Bianca do Futuro Tchau